Eu vou tentar explicar hoje de forma sucinta o que é quando aparece uma nota que não faz parte da escala dentro de uma música de determinada tonalidade. Eu vou usar como exemplo a tonalidade de Dó maior, como de costume, para facilitar as coisas. E o que eu quero tentar mostrar é que uma mesma nota fora da escala, digamos assim, que aparece, ela pode ter dois nomes diferentes. Nesse caso específico, eu vou demonstrar então a nota Sol sustenido e a nota Lá bemol. Que são notas enarmônicas, né? Enarmonia significa duas notas com nomes diferentes, porém com o mesmo som. A lógica é bem simples então. Tem uma música ali em Dó maior, né? Tu quer improvisar em Dó maior e tal. E de repente aparece um Sol sustenido ou um Lá bemol, enfim. No meio daquela música. E daí fica aquela dúvida, né? Que escala eu vou utilizar para improvisar nessa parte da música? Então é por isso que é importante saber se aquela nota ali é um Sol sustenido ou um Lá bemol. Que a princípio, enarmonicamente é a mesma coisa, né? Ah, só uma nota diferente dentro desse caso. Mas não necessariamente é apenas isso, né? Então eu vou usar o exemplo de duas progressões aqui. Para demonstrar a diferença entre um Sol sustenido e um Lá bemol dentro da tonalidade de Dó maior, ok? A primeira progressão então é a seguinte. Primeiro, terceiro, quinto com sétima do sexto, sexto, quarto e quinto. São esses os seis acordes que formam essa primeira progressão aí do exemplo que eu estou dando. Quais são os acordes, né? Eu dei os graus da escala, as funções, né? Quais são os acordes então? São os seguintes. Dó maior, Mi menor. Mi sete, Lá menor, Fá maior e Sol maior, ok? São esses os acordes aí correspondentes aos graus da escala que eu citei antes, beleza? Notem então que, exceto o acorde de Mi sete, todos os outros cinco acordes têm notas que formam o acorde dentro da escala de Dó maior. Dó maior, por exemplo, é formado por Dó, Mi e Sol, tá dentro da escala de Dó maior. Mi menor é formado por Mi, Sol e Si, tá dentro da escala de Dó maior. Lá menor é formado por Lá, Dó e Mi, tá dentro da escala de Dó maior também. Fá maior é formado por Fá, Lá e Dó, também tá dentro da escala de Dó maior. E Sol maior é formado por Sol, Si e Ré. Todos esses cinco acordes aí, então, eles estão formados por notas que fazem parte da escala de Dó maior, que são as notas naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sem nenhum sustenido, sem nenhum bemol, sem nenhum acidente, portanto, né? Porém, o acorde de Mi com sétima, Mi maior com sétima, né? O acorde de dominante, como é chamado, esse acorde de Mi maior com sétima menor, ele é formado pelas seguintes notas, Mi, Sol sustenido, que é a terça maior de Mi, Si e Ré. Então, aquele Sol sustenido, vejam bem, ele não faz parte da escala de Dó maior. E aí, como é que fica? Que escala eu utilizo para improvisar em cima daquele acorde específico ali? Nesse caso, como ele é uma função secundária, e ele é uma função secundária que prepara a chegada do acorde de Lá menor, ou seja, ele é a dominante secundária da relativa, ele tá preparando a chegada do Lá menor, Uma possível escala que daria uma sonoridade bem interessante aí, que ficaria bem próximo, né? Da escala de Dó maior, seria a escala de Lá menor harmônico. Esse seria o primeiro exemplo, né? A primeira opção que eu escolheria para se criar uma melodia naquele caso ali, a escala de Lá menor harmônico. Existem outras opções, é claro, mas essa eu acho que é a que tá mais próxima de Dó maior, portanto vai soar mais natural, né? Vai soar mais homogênea, né? Não vai ficar tão distante do resto da melodia, ok? E o que que muda na prática? É bem pouca coisa. A nota Sol muda para Sol sustenido. É apenas isso que muda. A escala de Lá menor, ela é relativa à escala de Dó maior, né? Tem as mesmas notas. E como eu já expliquei naquele vídeo anterior ali, quais são os intervalos que formam a escala menor harmônica, né? O Sol é a sétima da escala de Lá, né? A escala de Lá menor, portanto, tem a sétima menor, que é o Sol. E a escala de Lá menor harmônica tem a sétima maior, que é o Sol sustenido. Essa é a única diferença. Então, na prática, a nota Sol vai mudar para Sol sustenido. Aquele momento da música ali, então, é o que se chama de micro região tonal. Qual é o momento que eu me refiro? O dos acordes de Mi 7 e Lá menor. Por que micro região tonal? Porque ali existe uma modulação. Uma modulação para a tonalidade de Lá menor, no caso. E é a relativa de Dó maior. Tem as mesmas notas, mas é outra tonalidade, né? Logo depois, aparecem os acordes de Fá maior e Sol maior, que são a subdominante e a dominante de Dó. Portanto, retorna para a tonalidade de Dó maior. Por isso, que aquela modulação de Mi 7 e Lá menor ali, não é uma modulação persistente. Entende? Ela não é uma modulação que se estende, né? Ela é uma modulação que apenas acontece naquele momento e depois retorna para a tonalidade inicial. Por isso que aquele momento é chamado de micro região tonal. Bom, feito isso, voltando ali, então, ao que eu estava falando antes, a gente analisa a formação de cada acorde, né? E analisando o acorde de Mi 7, a gente tem o quê? A nota Sol sustenido, que é a terça do acorde de Mi, né? A terça maior do acorde de Mi é Sol sustenido. E Sol sustenido pertence à escala de Lá menor harmônica. Por isso, o uso da escala de Lá menor harmônica nesse período da música, nesse acorde específico, né? Também pode ser utilizada a escala de Lá menor melódica, mas eu não vou entrar nisso agora para não me estender muito. As escalas melódicas eu vou tratar disso depois, ok? Nós temos aí, portanto, nesse primeiro exemplo, né? Nessa primeira progressão de seis acordes, a nota Sol sustenido, que não faz parte da tonalidade de Dó maior. Agora eu vou falar sobre a nota Lá bemol dentro da tonalidade de Dó maior, ok? Suponhamos, então, a seguinte progressão harmônica. Dó, Ré menor, Fá e Fá menor. Que seria o quê? Primeiro grau, segundo grau, quarto grau e quarto grau menor. Aquele Fá menor ali é o empréstimo modal, como eu já expliquei no outro vídeo ali, se vocês quiserem assistir algumas considerações sobre composição lá, eu explico um pouco o que é o empréstimo modal e uso, inclusive, esse exemplo aí, o Fá menor dentro da tonalidade de Dó. Quais são as notas que formam, então, cada um desses acordes dessa segunda progressão que eu estou demonstrando? O Dó maior, Dó, Mi e Sol, né? Todas as notas fazem parte da escala. O Ré menor, Ré, Fá, Lá, também todas as notas fazem parte da escala. O Fá maior, Fá, Lá, Dó, também todas as notas fazem parte da escala. E o Fá menor é Fá, Lá, Bemol, Dó, Lá, Bemol é a terça menor do acorde de Fá, ok? Então, vejam bem, naquela outra progressão, naquele outro exemplo que eu dei ali, a terça maior do acorde de Mi era Sol sustenido, ok? Agora, nesse exemplo, o Lá, Bemol é a terça menor do acorde de Fá. Estão entendendo? São notas diferentes, ok? São escalas diferentes que vocês vão utilizar. Lá naquele outro exemplo, vocês podem utilizar, por exemplo, a escala de Lá menor harmônica, ok? Agora, aqui, nesse exemplo, quando chega o acorde de Fá menor, a escala de Lá menor harmônica não é a mais adequada para ser utilizada. Então, vejam que é importante entender a diferença entre o Sol sustenido e o Lá, Bemol. A princípio, parece uma coisa irrelevante, né? Ah, Sol sustenido e Lá, Bemol é a mesma coisa, mas não é bem assim, né? Porque ali naquele acorde de Fá menor, vocês podem utilizar a escala de Tó menor, a escala de Tó maior harmônica, como eu já expliquei no vídeo anterior, ali, algumas considerações sobre composição, certo? Então, era essa a diferença, né, que eu queria demonstrar entre a nota Lá, Bemol e a nota Sol sustenido dentro da tonalidade de Tó maior e a importância que isso tem, a relevância que isso tem, né? Saber quando é uma coisa, quando é outra. Vocês podem ver acontecer isso com qualquer nota dentro de qualquer tonalidade, né? Pode aparecer aí um Dó maior, digamos, um Dó sustenido e um Ré bemol, enfim, né? Inclusive um Mi sustenido e um Fá, isso aí também pode acontecer, né? É. Enfim, papo pra outros vídeos. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.